Estamos aqui pra mais uma audição do chuveiro e audição você sabe, é sinônimo de candidato, jurado e do Jiraya lá fora entrevistando a galera. É contigo Jiraya! É isso aí meu amigo Felipe, nós estamos aqui fora com mais uma audição aqui, pegando essa galera que tá assim... Hoje eu acho que ela não tá nervosa não, essa galera tá muito animada, olha o som, vamos ver. O que que tá rolando aqui? Tá rolando só uma participação, a gente tá dando uma palinha pra você. Ó, então vambora, toca outra aí, o que que é isso? Vamos ver o que que esse povo tá aprontando aqui, essa galera tá louca, louca, louca. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e a muralha azul e a... Vem com Josué lutar em Jericó, 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 vem com Josué lutar em Jericó. Olha só com quem que eu estou aqui, grande Antônio Carlos. Oi, pessoa. Cara, olha o estilo do cara com óculos, quem vai gostar aqui, você sabe quem que é, né? Jesus. Não, ele também, mas tem um cara lá dentro que vai gostar mais do seu óculos, sabe quem que é? Ah, sei, o Alex. Não sou, de novo, tá errando? Então, você falou que não é a primeira vez que você participa. O ano passado eu estive até a segunda etapa, tomei uma chuveirada por conta de um roquidão que eu peguei durante o dia. E hoje, preparado? Hoje eu tô mais preparado, no dia eu vou preparar também, entendeu? Essa aí, boa sorte pra você, cara. E aí, Toninho? Beleza. Quase que eu não te reconheci por causa desse óculos, Toninho. Quer que tire ele? Não, pode ficar com óculos, você que tira o óculos, você que parece o Zacarias, não, você que veio ano passado, me pega o microfone aí, Antônio Carlos. Tudo bem, meu irmão? Tudo jóia. Tá tranquilo, cara? Tranquilo. Vai cantar o quê? Como eu falei na semana passada, música de minha autoria, eu já fiz 35 músicas. Oi! Aí eu gostaria de apresentar uma delas. Pode ficar à vontade, canta a sua música. Como é o nome da sua música? Esperei no Senhor. Esperei no Senhor. Maravilha. Canta pra gente, então. De um charco de lodo, Jesus me tirou. Lavou minhas vestes, me purificou. Tônio, obrigado, cara. Felipão, filipão, xista. Segura, hein, bicho. Tá tranquila? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tem gente que ficava tranquila avaliada, não? Isso é verdade. E vai cantar o quê? Crei em Ti, que é a versão de Contê Partirô, do Márcio José com a Liriel. Pô, legal. Fiquei curioso agora. Fiquei curioso. Pode mandar ver. Né? Em Ti, confiarei, ainda que a luz do sol ver se apagar, creio em Ti, tens o milagre pra mim. E em Ti, confiarei. Fernanda, obrigado, viu? Olha só, um estilo que você cantou, que é totalmente diferente, que a gente não costuma receber aqui, o que é muito bom. Percebe-se técnica, mas mesmo dentro da técnica, mesmo quando a gente tem técnica, se a gente não domina totalmente o nervosismo, a gente acaba pecando em alguns pontos. E foi o que aconteceu hoje. Mesmo assim, você tá classificada. Claro, já. Tá? Ô, peraí. Pode sair, pode sair. Segura a porta pra você. Passou? Passei, é claro. Ah, que maravilha. É isso aí. Ó, então, nós vamos tá lá no estúdio acompanhando a Fernanda depois aí, ó, com o seu canto lírico. Olha isso, cara. Que que é isso? Fala o seu nome pra galera entender, porque eu já pronunciei isso, tem tudo errado. Tá igual meu nome, que é estrangeiro, cara, é difícil. Fala aí. É, Jefter. Jefter. Qual que é a origem desse nome? É bíblico, né? É um... da Bíblia. E qual passagem que quer dizer isso? Ó, Jefter foi um guerreiro, filho de uma... foi órfão, quer dizer, e... Se tornou, né, um guerreiro, um... na Bíblia. E você, um guerreiro aí também, pra enfrentar aqueles dois lá dentro? Botamos aí, né, cara? Nervosismo e tudo, mas... é isso aí, né? Jefter. Vamos lá, cara, pega o microfone e quebra tudo. Você gosta de Eli, né, velho? Um pouquinho, cara. Ele é legal, né? Ele é legal. Bacana demais. Muito cuidado na escolha da música. Ela pode ser o seu sucesso ou a sua ruína. E aí, meu amigo? Pô, cara, graças a Deus, passei aí, pra glória de Deus. Estamos aí, né, na caminhada. Vamos ver quem vem pela frente aí. Enfrentou, então, aqueles dois ali como um guerreiro mesmo. Que isso, igual leão, olhando pra você e você... Nossa! É isso aí, parabéns, cara. Nos vemos lá no estúdio. Beleza, tranquilo, estamos aí. Olha só, Felipe, é com vocês aí dentro. Vou ficar aqui. Tá louco demais esse trem aqui, cara. Uh! Valeu, Jiraya. Mais uma audição aqui com vocês. A galera que passa na audição aqui, vai lá pro estúdio pra encarar os jurados de novo. Aí é com você, Conrado. E aí é com você, Conrado.